E vamos falar de esperança, porque cientistas brasileiros criaram um soro a partir do plasma do cavalo com uma alta carga de anticorpos que é capaz de neutralizar a ação do coronavírus. Essa descoberta vai ser apresentada à comunidade científica hoje à tarde, numa sessão lá na Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Os testes em seres humanos ainda não começaram. Neste laboratório, os pesquisadores da COP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiram produzir uma versão da proteína S. Ela está nestas estruturas ao redor do coronavírus que parecem espinhos. São elas que se conectam às células do nosso organismo. No fim de maio, uma solução com a proteína foi injetada em 5 cavalos do Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. 70 dias depois, as análises no plasma do sangue dos animais mostraram que 4 cavalos tinham anticorpos capazes de neutralizar a ação do coronavírus e com potência até 50 vezes maior do que os anticorpos encontrados no plasma de pessoas que se curaram da doença. Nas pessoas que são infectadas pelo coronavírus, a resposta é muito heterogênea. Tem pacientes que não produzem anticorpos, tem outros que produzem pouco anticorpo e alguns poucos que produzem muito anticorpo. A produção de soro com plasma de cavalos é feita no Brasil há 120 anos, na Fiocruz, no Rio e no Instituto Butantan, em São Paulo. A técnica já foi usada na produção de soros contra a peste bubônica, a raiva e também para salvar pessoas picadas por cobras. O cavalo, a gente pode dizer que ele é um biorreator. Ele tem uma produção muito grande de plasma. Por exemplo, o plasma humano seria 400 ml. No cavalo, a gente consegue atirar 24 litros de sangue em três etapas. E por ml, o quantitativo de anticorpos detectado, ele é 50 vezes, até 100 vezes maior. Alguns animais produzem até muito mais. Os cientistas que participam desta pesquisa dominam a tecnologia para criar a proteína no laboratório e também para produzir o soro com o plasma dos cavalos em larga escala. Por isso, a esperança de que os resultados nos testes com humanos comprovem a eficácia de um tratamento barato que pode ser produzido em vários lugares do país. Os testes devem ser feitos em pacientes na fase inicial da contaminação pelo coronavírus. Os estágios iniciais devem ser os melhores para segurar a infecção e não deixar progredir para esses estágios em que ocorre uma grande infiltração do pulmão. Não quer dizer que não possa funcionar também nesses estágios mais tardios, mas todo estudo tem que se focar em alguma parte da doença. Mas esta etapa da pesquisa só vai começar após a autorização da Anvisa. Principalmente no momento que não se tem ainda uma vacina já autorizada para uso para todos, ter uma possibilidade de uma terapia passiva, uma imunização passiva é muito importante. E até depois que tiver a vacina é também um aliado você ter as duas possibilidades complementares. Olha só, os cientistas já entraram com o pedido de patente da nova tecnologia e essa pesquisa é uma parceria entre a COP, que é da UFRJ, a Fiocruz e o Instituto Vital Brasil. E ela foi financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e pelo governo federal. E para esclarecer, os especialistas do Instituto Vital Brasil inocularam apenas a proteína do coronavírus nos cavalos. Isso resulta numa resposta imunológica, mas o vírus não infecta os animais.